Eu falei assim, eu falei assim Quem não curtiu o vídeo Quer dar, quer dar, quer dar o bumbum pra mim Quer dar, quer dar, quer dar o bumbum pra mim O bumbum, o bumbum pra mim O bumbum, o bumbum pra mim E eu como mesmo, hein? Hehehehe I know that it's a secret And that I gotta keep it But I want the lights on And I don't wanna run away anymore E vai dedece Nossa, mas eu recarregando, tio Ainda a sala, Gil, você vai por cima disso A galinha fugiu Oh, rapaz, você aí, meu irmão Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz Pega a galinha aí, rapaz Vamos embora, meu irmão, segura a galinha, rapaz Ô, filha da puta Eu não mandei você se curar galinha, rapaz Eita porra Tá saindo da galinha, rapaz 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 Hora do show, porra Não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra Sai de casa com bumbum pra caralho, porra Fora, sacado, 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 sacado Vai sacado, é Vale sacado, sacado Sai de casa, sacado ف Vem Fora, caralho, essa porra Bora cupado, ajuda o maluco que tá doente Vem, 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 vem Aqui nós constrói fibra Caralho, tá chegando Não é água com músculo Não é água com músculo Aqui nós constrói fibra Vem, porra É 37 anos, caralho Bora Atenção, canal SCQV adverte As cenas a seguir foram feitas por profissionais pro-gamer Não tente repetir isso em casa Moço, tem um trote aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é possível, mano Acabou a barra dele, idiota O que eu falo, vai Mano, esse cara é muito zoado Caralho Caralho E lembre-se Nunca repita isso em casa Isso é feito por profissionais Então é isso Vamos lá, mano Você é o último sobrevivente Contra quatro caras inimigos Vai lá Acreditamos em você Falta um pouco mais de um minuto Você é o cara Você consegue Você é o pica das galáxias Você sabe o que é uma piripinha? Piripinha da minha conhecida como Mistalinho Draco Grimo As piripinhas tradicionais não tem melhor graça Você jogava no chão, ela faz PÁ Mas agora isso é coisa do passado Porque chegou a Piripinha O nutricão tudo é difícil Ai, que delícia Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Vai, toma Vai, toma sua gostosa Toma uma sopa Toma um suco Tomo um presente Dá pra mim em cima do muro Vou mandando aquela rima Improvisada na hora Te liga e novinha Dá um cheiro nas minhas bolas Vai, toma Toma sua cansada, vai Vai, toma Vai, toma Vai, toma Chama o bombeiro Se você quiser comprar, mano, tô vendendo, ó Na hora a gente jetta, tá ligado? Ó Ai, mano Ai, ai Ai, ai Vai lá, vai lá, vai lá Maria Roda o mião Força Força Maria Roda o mião Agora A Maria A Maria é da Na granja A granja A granja A cirota Isso mesmo É da rua Colonial 1, casa 3, do bairro Do Palacaria Aquela senhora Tem 8 filhos E que mora numa granja Agora 2, ela empata 3, ela tem 4, ela tem Pra cima, pra cima Ó o Robson O Robson vai ficar lá sozinha Ah, tá bom Ah, 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 lipo-lepo, uuuuh, vai, let do- A CIDADE NOVA 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 Tchau.